O belo. O belo pode ser considerado o número de ouro que representa a beleza, e, é utilizado em diversos ramos do conhecimento como um padrão estético. A beleza de uma obra de arte, a beleza de uma pessoa, a beleza quando observamos o universo, a beleza quando observamos a natureza, etc. Nos remete ao corpo humano e à sua perfeição, o homem passa anos estudando o corpo e se especializa em áreas específicas, não conseguindo abarcar todas as funções existentes na medicina. A beleza trai admiradores e os olhares, uma bela música que pode ser considerada um patrimônio imaterial da humanidade. A beleza de uma obra de arte com valor inestimável para a sociedade depende da criação artística. A beleza de uma pessoa é reconhecida no mundo, devido ao seu padrão estético que a torna um ícone. A natureza tem a sua beleza e pontos turísticos que fazem cidades ganharem bilhões, devido ao espetáculo da mãe natureza. As sete maravilhas do mundo, consideradas por especialistas pela beleza, estes locais recebem visitantes de todos os locais. Os padrões de beleza estabelecidos por cada local ou país diferem, por isso, são estabelecidos critérios e nunca as pessoas atendem plenamente, e as pessoas que naturalmente se enquadram são reconhecidas e invariavelmente acabam se tornando populares. Algumas concepções do que é a beleza variam dependendo da parte do mundo, tanto para homens quanto para mulheres, como já foi dito, os padrões estéticos. Mas o que faz variar é uma coisa chamada gosto, criado durante anos uma visão de mundo sobre o que é a beleza. O concurso Miss Universo estabelece um padrão de beleza, mas não são todos que vêm a modelo tendo os predicados necessários que definem o padrão do local que vive. A beleza é relativa e uma visão particular de cada pessoa não sendo nada global, não tendo o aval de todos que confirmem, sendo os pontos de vista divergentes. Cada pessoa enxerga o belo de uma forma, o que é importante criando uma diversidade de interesses na sociedade, devido ao, pensamentos diferentes, temos experiências de vidas que nos tornam únicos. O importante é apreciar e aproveitar a diversidade tendo noção que todos sempre têm alguma coisa em comum, mesmo que o meio no qual foram criadas seja totalmente diferente. O universo de possibilidades é enorme, mas sempre encontramos pessoas e pensamos nossa que legal ter tido o prazer de falar contigo, foi muito produtivo. As pessoas têm uma beleza interior que nos cativa, e a convivência nos mostra quem são estas figuras no cotidiano. Todos têm aquele dia em que o mundo parece estar cor-de-rosa, tudo está lindo, maravilhoso, é o dia que as coisas fluem com uma leveza incrível. Que a nossa vida seja marcada por momentos dos quais possamos enxergar a beleza nas coisas simples do cotidiano, não precisamos de muito para ser feliz. A vida é bela, que, aliás, é o título de um filme que recomendo.